O modelo de volumes parciais, ou o modelo de Amagar, diz o seguinte, que uma mistura de vários gases terá o volume total igual à somatória dos volumes dos constituintes considerados individualmente à mesma pressão e temperatura da mistura. Como assim? Pegando aqui o exemplo de dois gases, um gás ocupando um volume, o volume do primeiro gás e o volume do segundo gás, ambos na mesma pressão e temperatura, a somatória desses dois volumes vai ser o volume total da mistura também na mesma pressão e temperatura de cada um dos constituintes. Então aqui é o exemplo com dois gases, eu posso fazer isso com vários gases. Então, se eu pego aqui no modelo de Amagar, ou o modelo de volumes parciais, é que o volume total vai ser a somatória dos volumes de cada um dos constituintes. Se eu divido tudo aqui pelo volume, eu tenho aqui o volume, a fração volumétrica, né? Isso aqui é a fração volumétrica. Deixa eu fazer aqui de vermelho. Esse trecho aqui é a fração volumétrica do primeiro gás, a fração volumétrica do segundo gás e assim por diante, como se eu tiver mais gases na mistura. Da equação dos gases ideais, eu tenho aqui pressão vezes volume, é o número de mols, a constante universal vezes a temperatura. Portanto, o volume de cada um dos constituintes vai ser o número de mols, a constante universal, a temperatura pela pressão. Esse é para o primeiro gás e para o segundo gás. E o volume total da mistura, esse aqui, vai ser o número de mols total, a constante universal, a temperatura pela pressão. Só que, eu estou dizendo que todos estão à mesma pressão e à mesma temperatura. Portanto, essa pressão aqui é igual à pressão, essa pressão é a pressão e essa aqui já é a própria pressão e a temperatura também. Essa aqui é a temperatura, a temperatura e a temperatura da mistura, que é o que eu estou avaliando. Logo, é o que eu fiz aqui, a pressão 1 é igual a 2, que é a pressão, e a temperatura 1 é igual à temperatura 2, que é a própria temperatura. Logo, fazendo essa substituição, eu tenho, e fazendo a divisão aqui das frações volumétricas, eu tenho aqui o volume 1 pelo volume total, a fração volumétrica disso aqui vai ser o número de mols do primeiro gás, constante universal, temperatura pela pressão, pelo número de mols da mistura, constante universal, temperatura e pressão. Constante universal, temperatura e pressão vão cortar, eu vou ter que a fração volumétrica nada mais vai ser do que a fração molar, que é o número de mols do meu componente pelo número de totaux da mistura. Então, assim, fazendo isso também para os outros demais gases, eu tenho aqui a fração volumétrica, o volume de cada gás na mistura vai ser o volume total da mistura vezes a fração molar desse gás na minha mistura. Então, aqui um exemplo, eu tenho aqui a composição do ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, o ar seco, 0,9% de argônio, 0,03% de dióxido de carbono e diversos outros gases nobres. Então, para efeitos de cálculos aqui, vamos considerar uma mistura de 1,8 quilomols, composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio e 0,1% de gás carbônico, a pressão de 100 quilopascal e temperatura de 25 graus Celsius. Determine os volumes parciais dessa mistura aqui, o volume parcial de cada um dos gases nessa mistura. Bom, para eu resolver isso aqui, primeiro, eu vou pegar a massa molar de cada um dos gases, eu tenho aqui nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono, eu tenho a tabelada aqui, as massas molares, e isso aqui, a composição, é a fração molar de cada um dos gases na minha mistura. Então, essa aqui é a fração molar, eu tenho, para eu calcular o volume parcial de cada um dos gases, eu vou precisar, eu vou usar o modelo de amagado, os volumes parciais, o volume de cada um dos gases vai ser nada mais do que essa fração molar, vezes o volume total da minha mistura. Bom, então eu preciso calcular o volume total da minha mistura. pela equação dos gases ideais, eu tenho o número de mols, 1,8, a constante universal, 8.314 joules por quilomol Kelvin, aqui 1,8 quilomols, a temperatura, a equação dos gases ideais sempre em Kelvin, então 25 é a temperatura, convertido para Kelvin, 273, e a pressão aqui, como eu usei aqui 8.314 joules, eu vou usar a pressão em Pascal. Tomar cuidado, porque se eu tivesse usado 8.314 quilojoules, eu poderia deixar aqui a pressão em quilopascal. Tomar cuidado para não, com a escala das unidades. Então, eu acho um volume total da minha mistura de 44,62 metros cúbicos, logo, o volume parcial de cada um dos gases nessa minha mistura, avaliado cada um deles na pressão de 100 quilopascal e na temperatura de 25 graus Celsius, é a fração molar vezes o volume total, eu acho aqui o volume parcial de cada um dos gases. Então, é bem simples o conceito e muito importante nas aplicações.